Você por acaso já sabe? Hoje neste vídeo, continuando esse novo quadro, vou falar para vocês sobre curiosidades bem obscuras a respeito do espinossauro. E sim, tem muitas coisas a respeito desse dinossauro que são muito interessantes, mas que pouca gente conhece ou quase ninguém liga para saber sobre esse dinossauro. Agora sim, sem mandar longas, bora começar. Curiosidade número 1. Ele era um dinossauro semi-aquático. Como assim semi-aquático? Semi quer dizer metade, algo assim. Ou seja, esse dinossauro foi um dos primeiros dinossauros, pelo menos de grande porte, a desenvolver hábitos semi-aquáticos. O que eu quero dizer é que o espinossauro, assim como vários dos seus parentes dentro da família espinossauride, eram adaptados para viver na água. Não necessariamente eles viviam quase que todo o tempo debaixo d'água, mas o seu habitat natural era em Pantan, sendo que no período Cretáceo, há mais ou menos entre 95 até 90 milhões de anos atrás, no norte da África, o lugar era um ambiente muito pantanoso, cheio de rios e tudo mais. O espinossauro vivia muito mais perto d'água. Eu acho que eu fui um pouco repetitivo, mas se você acha o contrário ou tem alguma crítica, os comentários estão abertos aqui embaixo. Curiosidade número 2. O maior dinocarnívoro. Não parece, mas o espinossauro, pelo incrível que pareça, era muito maior que o tiranossauro rex, por exemplo. O espinossauro chegava a crescer no máximo até 15 metros de comprimento, o que pode parecer pouco, mas lembrando que o tiranossauro rex, pelo menos as maiores espécies, chegavam em média a 12.3 metros de comprimento. Já o carcaradontossaurídeo giganotossauro, o segundo maior terópode, tinha até 13 metros de comprimento. O que, voltando a falar, faz o espinossauro ser o maior dinossauro carnívoro de todos os tempos. E, fazendo um adendo, não quer dizer que ele era o mais pesado, já que levando em consideração seu corpo esbelta, ele tinha até quase 7 toneladas. Dos mais pesados, o tiranossauro ganhava, pesando entre 8 até quase 15 toneladas de massa corporal. Em segundo lugar, o espinossauro, que tinha até 7 toneladas. E, terceiro, o giganotossauro, já que ele era um dinossauro que tinha um corpo adaptado para a velocidade, então ele tinha entre 6 a 7 toneladas de massa corporal. Curiosidade número 3, comia de tudo. O espinossauro basicamente se alimentava de peixe, já que ele tinha um clene adaptado para a captura de peixes grandes. Ele, no caso, tinha tanto dentes cônicos que o ajudava a pegar presas escorregadias, como também furos na porta do focinho que deveriam ser muito sensíveis, e o ajudava a detectar presas bem perto da boca. Apesar disso, ele não se alimentava 100% só de peixes, já que mesmo sendo um dinossauro adaptado para a vida semi-aquática, Estudos e pesquisas muito recentes sugerem que ele não era um caçador ativo debaixo d'água, e sim um caçador de emboscadas. Assim como as atuais garças. Para completar sua dieta, baseado em outros tipos de espinossaurídeos, o espinossauro em específico pode ter se alimentado tanto de peixes, como também de pterossauros, carcaças e outros dinossauros menores que ele. E embora ele tivesse pernas curtas, o que por um lado dificultava tanto velocidade como distilo, como ver mesmo em terra, ainda assim ele vivia super bem em ambiente terrestre, para justamente se alimentar de outros tipos de presas. Não é à toa que ele competia, às vezes, com o carcaradontossauro. Um carcaradontossaurídeo dá-lhe o nome, que também vivia no norte da África, assim como o espinossauro. E embora não com tantas evidências fortes, ele era quase tão grande quanto um giganotossauro. O que seria um desafio um pouco difícil para um espinossauro. Agradeço a quem chegou até no final desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, já deixem aquele like, joinha, o iconezinho de dedão aqui embaixo do vídeo, para ajudar a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se inscreva no canal, não só por causa do meu conteúdo, mas é porque, de acordo com as minhas estatísticas, a maioria das pessoas que veem meus vídeos e que gostam do meu conteúdo não são inscritas. Você sabia disso? Então aproveite e se inscreva no canal. Estou quase chegando ao marco de 2 mil inscritos. Então isso vai me ajudar bastante. É isso, agradeço demais a quem chegou até o final do vídeo. Um grande abraço em todos vocês e até a próxima. Tchau gente, até o próximo vídeo. Tchau.